Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Blog Entrevista e hoje nós temos aqui uma surpresa para vocês, doido demais! Nós temos aqui o nosso grande amigo Vitor Carfaggi, agora vamos ver o seu projeto, o seu coração, o Valente, que agora está sendo publicado pela Panini, já tem um tempo que é publicado pela Panini, desde 2013, então vamos falar um pouquinho, pegar aqui, para quem não conhece, o Valente é sensacional, Olha para a galera aí que curte RPG, o Valente tem uma ligação muito grande com RPG, tem RPG nas tirinhas, eu acho que, pelo que eu, assim, é muito raro aqui no Brasil ter RPG em quadrinhos, assim, na Panini, por exemplo, quadrinhos assim que você encontra, e eu achei sensacional, tem até uma estátuazinha Tem uma dele, ah, é, tem uma estátuazinha do Valente, de ganhar RPG, então conta um pouquinho para a gente, do Valente, como é que foi, é um personagem antigo, seu, assim, desde criança, você desenhou? O Valente, o Valente, ele surgiu muito na pressão também, o Valente, eu, eu fazia um quadrinho na internet, chamada Pony Parker, uma tirinha Ah, exatamente, ó gente, é, isso, esse Pony Parker fez um sucesso estrondoso, eu lembro, eu lembro, nessa época, o pessoal do meu grupo de RPG falou assim, Nilce, tem que ler esse negócio aqui, mas eu li, eu acho que eu li em inglês primeiro Eu fazia em inglês, você fazia em inglês, né? Eu li em inglês, eu achava que era gringo fazendo, achei sensacional, aí depois, a gente viu que era daqui de Belzonte, quer dizer, dois demais, né? Então, o Pony Parker, é, é, conta para a gente um pouquinho do Pony Parker O Pony Parker, é, até porque ele tem um pouquinho a ver com a origem do Valente mesmo Ah, show O Pony Parker eu comecei a fazer em 2008 2008, é Isso, porque eu queria fazer quadrinhos de algum jeito, e eu não sabia como, então eu comecei a desenhar essas tirinhas só mesmo para aprender a fazer quadrinhos Que é uma coisa que eu sempre li, mas eu nunca tinha feito Então eu queria aprender a fazer, e o jeito de fazer tirinha foi o que mais casou com o que eu conseguia fazer naquele momento E era muito rápido fazer tirinha, era rápido ter a ideia para ela, era rápido finalizar ela E as tirinhas eu estava achando elas legaisinhas, a um ponto que eu tinha até coragem de mostrar elas para outras pessoas Ah, você estava, no começo você fazia só para você Exatamente, ela desenhava muito para mim e tal, mas as tirinhas do Pony Parker foram ficando legais Então, quer dizer, na primeira logo que eu vi, cara, isso ficou legalzinho, eu publiquei no Orkut na época Ah, no Orkut Porque o Orkut era uma coisa muito grande, né, naquele momento Você, nessa época, você já lia quadrinho na internet, tirinha na internet, assim, ou não? Não Eu lia, a referência de tirinha que eu tinha era Calvin Aroto Ah, Calvin Aroto em casa mesmo Em casa mesmo, do jornal do Globo, conheci Calvin Aroto pelo Globo Jornal, e aí depois comprei os livros e tudo mais, mas era a referência de tirinha que eu tinha Aí você publicava no Orkut Publicava no Orkut, depois eu fiz o blog com elas e aí ela foi gerando convites para outros trabalhos e tudo mais As pessoas gostaram, apareceu em vários sites e tudo E foi o máximo, fazer o Penny Parker, eu aprendi bastante Eu nunca tive maiores... outras intenções, nunca fui muito pretencioso com ele A ideia era aprender a fazer quadrinho mesmo com aquilo e pronto E o Penny Parker é... qual a premissa do Penny Parker? O Penny Parker é um Peter Parker criança É Ele ainda não tem poderes, nem nada, é o Peter criança mesmo Eu conseguia pensar nas tirinhas de forma que elas... Se elas quisessem ser cânone do universo Marvel dos quadrinhos, elas se encaixariam sim, não tinha problema nenhum É... E aí era o Peter criança vivendo as aventuras dele no dia a dia, na escola Com Mary Jane... É, tinha essa coisa da Mary Jane A Mary Jane, ela sempre aparecia e a tirinha ficava colorida Eu fazia sempre três tirinhas em preto e branco Aham E uma colorida Bem naquela coisa de tirinha gringa, né, que você tem as tirinhas semanais e a dominical que é colorida e maior Então eu fazia isso, eram três preto e branco, uma colorida, maior E nessa colorida sempre parecia Mary Jane, como se ela desse cor à vida dele Mas é interessante você falando que Calvin, do Calvin, agora eu tô vendo, realmente tem muita influência do estilo Era a única que eu quero Eu adoro o Snoopy, adoro o Charlie Brown, mas Calvin era... Mas até no Valente eu vejo o estilo de narrativa Principalmente os Calvin mais antigos Porque depois o Bill Arthur Sondre ficou muito foda E aí eu não consigo acompanhar mais Mas as primeiras tirinhas dele, que era uma coisa mais... dentro de uma estrutura mais de bravo Mas nas travessuras, assim, né? É, e também na estrutura da composição da tirinha também Era... eu me conforto muito nessas Raramente eu uso fazer uma coisa mais do que ele fez na segunda metade Aquelas tirinhas mais... Mais filosóficas, mais existenciais É, e em termos de composição também E até meio sombrios até Sim, sim Eu não me arrisco tanto É... Talvez não agora, né? Talvez mais pra frente É, talvez mais pra frente É... Então eu fiz o Valente Depois... Um dos frutos que o Penny Parker deu foi esse O Valente surge quando no dia 23 de março de 2010, uma terça-feira Um cara do Jornal Globo me manda um e-mail falando Ó, nós vamos mudar todas as nossas tirinhas daqui No caderno de tirinhas E a gente conhece o Penny Parker A gente viu uma historinha que você fez do Chico Bento Pra uma coletânea do Maurício de Souza Chamada Minas P50 E a gente queria saber se você tem alguma coisa pra oferecer Uhum... E eu não tinha Essa... essa... essa coletânea é essa aqui, ó? Ah... Tem uma historinha do Chico Bento aí no final Que eu fiz Que ficou bem... isso Que ela ficou bem conhecida Foi também muito bem aceita Ela veio antes de Laças Até foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Maurício Ah, sim Convite do Sidney também Então o pessoal do Globo viu essa história Viu o Penny Parker Ele falou Você tem alguma coisa pra gente? E eu não tinha nada E eles sabiam que não dava pra publicar o Penny Parker Porque não era uma coisa oficial da Marvel, né? Podia ter problemas judiciais E aí eu pedi um tempo pra fazer E eles não me deram esse tempo Eles precisavam dessa tirinha lá Isso era terça-feira Manda agora? Manda agora? Eu tinha que criar alguma coisa E mandar no mínimo cinco tirinhas pra eles Dessa tirinha que eu ainda tinha que inventar Na segunda-feira Que fantástico E aí eu consegui Eu pensei muito rápido Então tipo assim, em três dias você criou um negócio Que você ia trabalhar por dez anos Sim Basicamente é isso É, tô fazendo Vai fazer dez anos no ano que vem Que show Que show Eu pensei Falei, cara, não tenho tempo pra pensar uma coisa muito Criar um mundo novo Criar as regras desse mundo Então eu vou fazer o contrário Eu vou pensar uma história que já meio que tá dentro de mim Então o Valentia é quase que uma autobiografia minha Ah, é? Eu pego um determinado momento da minha vida E vou contar uma história a partir dali Claro que tem alterações e tudo Mas noventa por cento do que tá lá é autobiográfico Cem por cento dos personagens são baseados em pessoas que eu conheci Ou conheço As coisas que o Valentia gosta, que ele faz Tipo, se apaixonar sempre é uma coisa que eu fazia adolescente Jogar RPG, comer empadinha Tudo, é muito eu assim Ah, que chique E você optou pela antropomorfização? Foi, eu tinha lido um quadro chamado Black Sad Que é desenhado pelo Juan Guarnido Põe a imagem aqui porque todo mundo tem que ler Isso é obrigatório aqui no canal, tá? O Deck Sad maravilhoso Vocês vão ler! Vocês não lerem nada! Eu falo aqui Vai lá ler Black Sad, põe aí, tá? O Deck Sad é muito bom Então eu tinha lido Black Sad E eu tinha achado muito legal aquele desenho E eu queria fazer uma coisa parecida Ao mesmo tempo O pessoal do Globo falou que gostava muito do Penny Parker e tudo mais Então eu não queria fazer criancinhas de novo nem nada Então daí eu optei por uma história um pouco mais adolescente E acho que a coisa do Black Sad Ver como é que os personagens reagiam As expressões deles através de orelha, rabo, essas coisas Foi o que me deu vontade de fazer o Valente assim E o legal da antropomorfização Se é que meu cérebro não tá funcionando direito Mas o Scott McLoad do livro dele de quadrinhos, né? Ele fala que a antropomorfização de animais Ela causa uma identificação quase imediata Sim, sim Porque o leitor se projeta ali Porque não tem nenhum filtro Não tem assim, ah, ele é humano Não, ele é uma alma, né? E tem características já inerentes a esses animais O Valente eu escolho ser um cachorro Não é à toa Eu tive um cachorro chamado Valente E eu sempre me identifiquei muito com o cachorro Eu me dou muito melhor com o cachorro do que com a gente Você usa os animais também como Pra já jogar a personalidade Exatamente Já passar um pouquinho de informação sobre quem eles são Só de você bater o olho e ver que ele é um cachorro Que ele é uma gata Que ele é um macaco Que ele é um elefante Que ele é um elefante Eu adoro elefante Tem uma tartaruga Então eu pego características Ou físicas Ou... Por exemplo, a tartaruga é um amigo meu Breno Que ele chega atrasado pra tudo que a gente marca com ele A gente marcava a sessão de RPG pra duas Aí ele chegava a seis É o Hyoga Hyoga do Hama Male É, e aí a gente queria... Eu quis justificar porque ele chega sempre atrasado Aí eu pensei na tartaruga por causa disso O Valente ele é um cachorro Porque eu me identifico muito com o cachorro E o cachorro tem aquela coisa de... Ele não faz joguinho, sabe? Ele... O que ele tá sentindo na hora Ele vai mostrar pra você Então se ele tá feliz Ele vai se mijar todo ali ao seu redor Porque não te viu a meia hora e tal E o Valente é muito isso Ele não tem mistério Não, ele não tem mistério Ele era o cara que chegava Principalmente adolescente Principalmente nos primeiros livros Porque o Valente vai crescendo O Valente no final dos contos é uma história sobre crescimento Nos primeiros livros ele... Ele é muito isso E aí a primeira menina que ele gosta é uma gata Exatamente porque ele não tinha nada a ver com ele Então você já bate o olho naquele começo de relacionamento dos dois E você fala, cara, isso não vai dar certo Principalmente a começar, quer dizer Porque é um cachorro e uma gata É um mistério, né? Aí tem um mistério do feminino Ninguém nunca sabe o que as mulheres tem Então aí você mandou o Valente pra eles Aprovaram Aí você já começou a complicar a tirinha Começou a sair no Globo É Em maio de 2010 E quando foi em 2011 eu lancei o primeiro... O primeiro volume Que é esse daqui Valente para sempre Reunindo as primeiras 72 tirinhas do Valente Ele saiu independente ainda Isso aqui é a segunda tiragem do Independente Isso, eu fiz mil exemplares na época E fazer esse livrinho também foi uma coisa de última hora Porque estava chegando a época do FIC Eu ia lançar um outro quadrinho chamado Duotone já no FIC E eu olhei para 72 tirinhas do Valente já estavam prontas E eu falei, cara, meio que tem uma história aqui Elas meio que pode se fechar aqui mais ou menos Claro que dando uma abertura para a continuação E aí faltando tipo 15 dias para o FIC E uma tarde eu juntei todas essas tirinhas num formato que inventei na hora Durante a minha aula de desenhar a capa do livro No dia seguinte eu escaneei, colori e já mandei para a gráfica Foi muito, muito rápido E aí acabou que vendeu para caramba E foi ótimo Aí eu fiz esse Valente em 2011 Saiu o primeiro Valente ainda independente Fiz outra tiragem dele Fiz outra tiragem dele Aí quando eu lancei o segundo Que é esse daqui Também independente Ele... A Panini me procurou Já interessada em publicar o Valente Eles estavam lançando a primeira Graphic MSP Que era do Astronauta Magnetar Naquele mesmo evento que eu lancei esse Lá em São Paulo E eles vieram conversar comigo A gente começou as conversas a partir daí E aí o terceiro Valente Que é este Foi o primeiro que saiu direto pela Panini Aí a Panini republica o primeiro e o segundo Se for reparar o segundo Ele é da Panini Tem um selinho aqui Então tem a versão dele independente E da Panini O primeiro também E do terceiro em diante é tudo da Panini Mas esse terceiro em diante você continua publicando na Globo? Sim, sai tudo Sai até hoje no Globo Ele sai na Globo depois? Exatamente, sai no Jornal Globo E é publicado pelo Panini também Hum... E você usa as tirinhas para contar uma história sequencial Exatamente Não é aquelas tirinhas que fecham Não, eles tem uma sequência Tem uma continuidade ali É muito, como eu falei É muito sobre o crescimento E é uma dificuldade que eu estou tendo agora Quando eu fico muito tempo sem fazer uma tirinha E eu tenho que fazer E eu às vezes perco um pouco de contato com o momento Que o Valente está naquele momento Então às vezes tem tirinhas que eu estou fazendo para o sexto livro agora Algumas até que foram para o jornal Que eu não vou colocar no livro Porque eu parei e depois falei Cara, esse aqui não é o Valente de agora Eu errei Esse Valente aqui é do jeito que ele pensava lá no segundo livro Aí eu vou omitir essas tirinhas E aí no livro vai sair só as certinhas assim É difícil, é engraçado trabalhar com isso Mas é o jeito que eu gosto assim Ver essa evolução dele, ver esse crescimento dele Seguir em frente Não só dele, mas de todos os personagens da história E então o próximo vai ser o último livro? O sexto é o último Isso, ele vai ser um pouco maior que os outros Já estou com mais de 80 tirinhas prontas E eu acho que ainda faltam umas 40 ainda para acabar Então ele vai ser um bocadinho maior que os outros E sair esse ano com certeza E aí encerramos mais essa etapa Legal E fala aqui também um pouquinho desse Do card game do Valente Você fez um financiamento coletivo dele? Isso, foi pela Geeks & Orcs Uma empresa daqui de BH, de jogos Eles começaram há pouco tempo Mas eles já estão com alguns Tem bastante jogos saindo por eles Eles tiveram, eu já tinha ilustrado um jogo deles Que foi o Por Favor Não Corte Minha Cabeça E a gente trabalhou bem junto E aí é engraçado que a ideia veio meio que dos dois ao mesmo tempo Tanto deles quanto minha de fazer um jogo do Valente E aí a mecânica do jogo todo foi criada por eles E a parte visual ficou comigo A gente fez um Catarse E tá aí o jogo Saiu pelo Catarse cheio de extras Alguns dos extras estão sendo enviados para as pessoas Mas já tem nas lojas também para vender Obviamente sem os extras É um jogo assim de duas pessoas? É um jogo para até quatro pessoas Até quatro pessoas São partidas curtinhas É um jogo simples Partidas de mais ou menos 40, 45 minutos Geralmente você termina um jogo E ficou legal Gostei Ok E o Valente ele joga RPG, né? A torminha dele joga RPG Joga No quarto livro, inclusive A gente tem cenas Que a gente depois pode mostrar Que são justamente cenas dele jogando RPG Como que ele se enxerga no cenário do RPG Eles são bem mais heróicos e tudo mais A gente fez até uma estátua dela Da versão RPG do Valente agora Então Tem aquelas piadinhas clássicas de RPG É Dungeons & Dragons, né? É D&D E é legal que você tem que explicar as coisas Que nem todo mundo Conhece Conhece Então nessa tirinha aqui Eu explico muito a questão do Depois eu te mostro qual que é Eu explico muito qual que é a questão do D20 De tirar 1, de tirar 20 e tal Para no final do livro Poder fazer uma tirinha que o Valente Na vida real Meio que tira 1 Tira 1 Na vida real E aí você entende Sem precisar explicar o que aconteceu com ele E você Mas você chegou a jogar RPG? Joguei demais Joguei D&D Joguei 2ª edição Aqui em Belo Horizonte? Aqui em BH 2ª edição Que engraçado a gente não esbarrou Você deve conhecer muitos amigos meus Que jogavam e tal Você jogava onde? Na Bacana? Eu jogo com o pessoal que jogava na Bacana Ah, o pessoal da Bacana? Ah, massa Mas eu entrei um pouquinho depois Eu começo a jogar mesmo assim com eles Em 90... Já no final da década de 90 Ah, 97 97 Ah, sei Isso Aí o pessoal já tinha saído da Bacana E já tava jogando em cada um das suas casas Cada um das suas casas É, foi o período negro Foi o tal Isso No momento Aí a gente comecei a jogar 2ª edição nessa época Eu joguei muito 3ª edição 3.5 também Aham E aí paramos nisso Na 4ª a gente tentou jogar Não rolou Não rolou E agora todo mundo casado Com um filho pequeno e tal Tá meio... Meio não totalmente Você pode tentar jogar online, viu? Tá bom demais Eu não vejo Eu não vejo Meus amigos jogam de vez em quando Mas eu não sinto tanta graça É Pra mim jogar RPG sempre foi meio que associada A encontrar o pessoal E rir e falar besteira E comer e beber cerveja Exatamente Então Pra mim o online não tem a mesma graça É, não tem o mesmo chance, né? Mas legal demais Então fica aí a dica aí pessoal E agora Pra gente terminar aqui Eu vou perguntar algumas dicas Né? Do Victor Que é com esse social Ah, tem também, né? Saiu nos Estados Unidos, né? Isso Isso É, o americano Publicação americana Saiu por onde? Foi por uma editora chamada Paper Cuts Uma editora pequena de Nova York É... O... E ele é a primeira... A primeira... O primeiro livro de tirinhas? Esse livro envolve o primeiro e o segundo Ah, o primeiro e o segundo Tem o primeiro e o segundo Ah, sei Ele saiu pra essa editora Foi um cara que trabalha nessa editora Tava no Brasil E aí ele foi comprar quadrinhos brasileiros E aí ele achou valente Gostou Achou legal Entrou em contato comigo E tudo deu certo Nossa, que ótimo Né? E... E... Mas então, qual que seria as suas dicas pros criadores, pessoal que tá... que escreve que... 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 mas principalmente pessoal que faz quadrinho ou pessoal que faz tirinha, né? Aham... Tudo que eu fiz foi meio que... sem maiores pretensões, assim... e a coisa acabou dando certo e tudo Eu acho que é muito... tem... eu acredito muito que tem sorte envolvida, sim Claro que você tem que correr atrás, você tem que aproveitar as oportunidades, né? Se... por exemplo, se o Globo tivesse me falado Ah, você tem três dias E eu já falasse... ah, em três dias é impossível, o valente não teria acontecido Então você tem que saber aproveitar também Mas tem sorte também Tem alguma coisa que eu não sei explicar Que faz você ser visto pelas pessoas certas, na hora certa e tudo Mas de conselho, assim, mais certo que eu tenho Uma parte mais, assim, de técnica, de... assim... Porque é... a vida é assim, né? A gente tem aquilo que a gente pode controlar E 90% você não pode controlar Mas o que a gente pode controlar na parte, por exemplo, né? Técnica de ralação, de disciplina Bom, cada um vai conhecer o seu processo Uma coisa que eu recomendo sempre Até por ter alunos e tudo É você começar fazendo projetos menores Tipo, muitas vezes o aluno chega já Com a ideia de uma... Um MC hoje Mega saga Um grande universo Exatamente Chega uma mega saga de, sabe? Sete capítulos Cada um com 320 páginas E, na verdade, essa mega saga Ela é só a história da mãe do personagem principal Que ainda vai nascer na segunda mega saga Então, assim, essa história você nunca vai fazer ela Nunca vai rolar Então, procurar fazer histórias curtas Que seja tirinha Que seja histórias de quatro páginas Que seja cinco páginas, mais ou menos Que você vai se descobrindo nesse processo Então você vai se conhecendo Conhecendo sua metodologia de trabalho Então isso é importante Porque cada um vai ter uma Eu adoro trabalhar de manhã Eu tenho que acordar cedo E já pegar pra começar a trabalhar Se eu já não começo de manhã Já tá meio cagado o negócio De tarde eu já não rendo mais grandes coisas Na verdade meu ápice, assim, vai até umas quatro horas da tarde Depois de quatro, se eu precisar Eu ainda faço alguma coisa e tal Mas, assim, no ritmo já não tão legal Já tô meio devagar A não ser dos prazos, né? Aí você vai 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 à noite É uma coisa que todo quadrinista que eu conheço Fala assim, eu pergunto, né? Você vai à noite? Sempre, né? É, não tem jeito Não tem jeito Chega no final do prazo Você vai trabalhar até Não é depois de quatro da tarde Depois de quatro da madrugada É tipo Mas aí até nisso É bom você se conhecer Porque, por exemplo, eu sabendo Que eu gosto de trabalhar cedo Ao invés de eu ir até a madrugada Eu acordo às quatro horas da manhã Eu acordo às cinco e aí vou Eu lembro quando eu tava fazendo lições mesmo Que eu acordava por volta de quatro e meia todo dia Chegava oito e meia da manhã Eu já tava assim Cara, hoje já deu Sabe? Já trabalhei o suficiente Cadê meu almoço, cara? Já foi, sabe? Você tinha aquela sensação de dever cumprido Mas não Pra ser apertado você precisava ir mais Então até nisso é importante Você sente esse peso na consciência Quando passa um dia Você não desenhou nada? Atualmente nem tanto Mas já teve? Já, já Já, atualmente Aquele frio na barriga de leve assim? Sim, sim, sim Você tá no meio do churrasco e tá assim Nossa, tem umas seis páginas lá pra terminar Sim, mas hoje nem tanto assim Hoje na verdade eu tô bem mais à vontade em relação a isso Talvez um pouco mais do que eu deveria estar É... Até surgiu um novo prazo, né? Até surgiu um novo prazo, isso Mas assim, por exemplo O Valente Eles só publicam comigo Minha ideia era lançar ele no ano passado No final do ano Mas aí o jogo acabou dando um pouquinho mais de trabalho Que eu imaginei que ia dar Não consegui fazer E aí agora nesse início de ano Eu não consigo fazer tanto assim Porque eu tô envolvido em outros trabalhos Mas em julho mais ou menos Eu tô terminando esse Valente Entregando pra Panini É um prazo que eu me coloquei Então você tem que saber trabalhar bem Você tem que saber também não morrer de trabalhar Saber viver Saber... Na verdade ser honesto É um principal conselho que eu dou assim Pra quem quer criar alguma coisa Ser honesto com você mesmo Com o trabalho que você tá fazendo Não fazer uma coisa porque é modinha Não fazer uma coisa porque você acha que vai ser sucesso Que tá em alta Seja honesto e faz um trabalho honesto Faz o que você quer fazer Ou você quer ler, né? Exatamente O que você gosta, né? Exatamente Procura fazer uma história também Que não tem outra igual aí, sabe? Eu não vou fazer a história do Batman brasileiro Porque já tem o Batman Por que eu vou ler a história do Batman brasileiro? Sabe? Então tenta fazer um quadrinho Que é diferente daquele que já tem por aí O quadrinho que você quer ler e não leu ainda Isso E tenta falar de temas que você gosta Que te interessam Até pra você se manter fazendo isso por muito tempo E autoconhecimento é muito importante Demais pra tudo Você tem que entender a sua praia, né? Pra tudo Assim, o que que você O que que é o seu forte O seu ponto forte Exatamente O que que é confortável pra você fazer Exatamente Pra tudo, cara E é importante também pra você Definir esses temas da história Na vida mesmo, sabe? Se eu preciso descansar Eu sei o que que eu gosto de fazer pra descansar Legal Né? Em vez de eu perder tempo, sabe? Quando você é adolescente Você vai pra balada achando que vai pegar alguém E você nunca pega ninguém Então assim Eu não vou mais pra balada, sabe? Hoje em dia eu não vou mais porque eu sou casado Mas já tem muitos anos que eu não vou mais Porque eu sabia que não era pra mim Eu nunca gostei daquilo Será que você tem filho? Não, não tenho filho Não tenho filho Só casado Mas é... E a rotina Essa rotina de desenhar, 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 desenhar Você lida bem Casa e tal Então Então Meu ritmo diminuiu bastante Depois que eu casei Pra falar a verdade Pra ser bem sincero Mudou bastante assim É... Mas eu consigo fazer as coisas, né? Lembranças foi a graphic que eu fiz já casado Aham E ela foi mais... Foi mais lenta assim Mas saiu Valente e o quinto eu já fiz casado É... É muito... E também muito do momento que você tá vivendo Aham Por exemplo, você perguntou sobre as Mônicas, né? É... Quanto tempo demorei pra fazer cada uma É... Valente também, cada livro é uma coisa Esse Valente aqui que é o quarto Que é inclusive o... Talvez o meu favorito da série Eu fiz ele praticamente em um mês Um mês? O inteiro Tirei... foi um mês da Copa do Mundo no Brasil Isso é muito doido, né? Tipo assim... Eu tinha feito... Eu fiquei assim... De janeiro até junho Eu tinha feito umas 20 tirinhos O livro já tava pronto na sua cabeça? Não... Não, não, assim... Eu tinha uma noção... Tava pronto no seu inconsciente Isso, eu tinha uma noção de onde que eu queria chegar com esse livro Você não travou neles? Você não chegou na hora... Não... Mas eu não travei nenhum deles É porque isso aqui, na verdade, assim... Eu fiquei de janeiro a junho Fiz umas 20 tirinhos Aí chegou junho Eu tinha que entregar pra Panini em julho Sim Aí chegou junho Copa do Mundo rolando Eu adoro futebol Adoro Copa do Mundo E minha prancheta ficava do lado da televisão Falei, tá... Eu tenho um mês pra fazer 70 tirinhos aqui Isso E foi uma delícia, cara Foi ótimo Eu não virei madrugada Eu não... sabe... Eu cortei mais cedo Um mês pra fazer 70 tirinhas Ou seja, 70 tirinhas em 30 dias Isso Mais de duas tirinhas Mais de 70 até E foi... Foi ótimo Foi tranquilo, sabe? Eu tava via o jogo da Copa Assisti todas as mesas redondas Que tinha ao mesmo tempo Que eu tava desenhando Então foi... Foi maravilhoso fazer ele E saiu um vejito super leve, assim E foi super produtivo Foi a última Copa, né? Não foi a do 7 a 1 Foi a Copa do 7 a 1 Foi a Copa do 7 a 1 Isso mesmo Foi E... Você também é professor aqui da Casa dos Quadrinhos, né? Sou, sou professor Você dá aula de qual escudo? Eu dou aula de roteiro e criação de personagem e narrativa visual Ah, ótimo! Então, roteiro, criação de personagem e narrativa visual Então, me dá uma dica de roteiro que você fala pros seus alunos Uma de criação de personagem e uma de... Beleza! Criação de personagem eu gosto muito de pensar antes de desenhar, sabe? Já saber o máximo possível sobre ele antes de desenhar ele, já ter uma noção de quem Que ele é, do que ele gosta Enxergar ele como uma pessoa de verdade Ah, ok! Porque se você desenha e pensa só numa característica dele, dificilmente você vai conseguir desenhar 500 tirinhas igual a Joaquins do Valente Se você pensa nele antes, enxerga ele como pessoa, conhece ele tão bem quanto você conhece Seu melhor amigo, seu namorado, etc Você pensa também em criar uma biografia dele, assim, de onde que ele veio Sim, pro protagonista é legal Você saber de onde que ele veio, o passado dele, quem que ele é hoje, onde que ele quer chegar Como é que isso influenciou na pessoa que ele é hoje Tem uma técnica que a gente usa pra fazer romance, é você entrevistar o personagem Você ainda não conhece o personagem, aí você começa a perguntar O que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você odeia É isso, cara, você tem que enxergar ele como uma pessoa Basicamente você tem que conhecer ele também como uma pessoa Tem que começar a ficar vivo, né? Falar sozinho Exatamente Então de personagem seria essa Legal De roteiro Prestar atenção no que que o mundo ao seu redor tá te falando Eu acho que isso dá muitas ideias, principalmente na parte de como Você tem roteiro, eu foco muito em criação de histórias e como contar histórias Duas coisas diferentes, como criar e como contar Nessa parte do como criar, eu foco muito nessa parte do Prestar atenção em tudo ao seu redor, que isso vai te dar inspiração É muito essa coisa da inspiração, de onde que vem, né? Eu sei guardando essas ideias todas na sua cabeça, que uma hora uma ou outra pode se juntar e formar uma ideia nova Sabe? Então às vezes você tá no ônibus e olha pro lado e vê alguma coisa na rua que pode te dar uma ideia pra uma história Então prestar atenção em tudo ao seu redor, sair de casa mesmo, é legal pra quem quer criar histórias novas E narrativa Narrativa é muito estudar Ler quadrinhos, na verdade, é o mais simples Ler Você conhece pessoas, alunos ou não Que querem fazer quadrinhos, mas que não lê quadrinhos Então você fala, cara A primeira coisa de todas, o principal é ler Ler quadrinho brasileiro Ler quadrinho americano super-herói Ler quadrinho americano sem ser de super-herói Quadrinho europeu, mangá Tirinha, Calvin Haroldo, é coisa maravilhosa E se for fazer tirinha, tem que ler Calvin Haroldo Sim, com certeza Todas as fases É maravilhoso O melhor quadrinho pra mim que existe é Calvin Haroldo Então jóia, então a gente termina aqui Muito obrigado, Vitor, pela... Valeu Pela generosidade aqui de fazer essa entrevista Foi ótimo E... Aguardo vocês no nosso próximo Nitro Blog Entrevista Parceria com a Casa dos Quadrinhos E vamos desenhar, vamos escrever, desenhar Tirinha E ler Valente E ler Laços E assistir o filme Laços Porque tudo isso é doido demais E Taylor E ler Um 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 Obrigado.